Me fale meu bem, como anda o interior? Aqui tá tudo bem e você já se transformou Rio de Janeiro é real, um dia cinza, outro dia azul Me mande uma foto tua, que eu te mando um cartão postal Às vezes faz frio, às vezes muito calor E o Carioca tá aí pra quem anda em disco voador Falar da Maria da Avenida, senador, vergueiro Não se deixe levar menino, nem por rôneros, nem por cobrador Chachado, sabumba, a bananinha é petrofolitana A dança dos porteiros, paraíbas na feira havaiana São Cristóvão é feliz, se come e bebe, arrasta a pé forró E às quatro da madina, no aterro já tem futebol Maraca, samba, Vila Noel, Rio Tropical Tem paraíba, Rio, Arará, Cavalo de pau Maraca, samba, Vila Noel, Rio Tropical Tem paraíba, Rio, Arará, Cavalo de pau As luzes são Holiday, Copacabana é pura poça A menina de 15, o drag e o travesti Margot, o Bolsonaro aceitou, esqueceu de me chamar O surfista da fossa chora pela burguesinha do Leblon Aos olhos do Vidigal, arcoador tenta se esquivar Por que não colocar o teleférico daqui pra lá A vista é chinesa, ó São Conrado, ó Cristo Redentor A Rocinha é funk, a barra é limpa, seu doutor A Rocinha é funk, a barra é limpa, seu doutor Maraca, samba, Vila Noel, Rio Tropical Tem paraíba, Rio, Arará, Cavalo de pau Maraca, samba, Vila Noel, Rio Tropical Tem paraíba, Rio, Arará, Cavalo de pau Tem paraíba, Rio, tem paraíba, 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 tem paraíba Tem Paraíba, tem Paraíba Rio 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 Tem paraíba, Rio Me mande uma foto que eu te mando um Me mande uma foto que eu te mando um Me mande uma foto que eu te mando um cartão postal Me mande uma foto que eu te mando um Me mande uma foto que eu te mando um Me mande uma foto que eu te mando um cartão postal Maraca, Samba, Vila Noel, Rio Tropical Tem Paraíba, Rio, Arara, Cavalo de Pau Maraca, Samba, Vila Noel, Rio Tropical Tem Paraíba, Rio, Arara, Cavalo de Pau Tem Paraíba, Rio Tem Paraíba, Rio Tem Paraíba, Rio Tem Paraíba, Rio Boa noite